Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais informações. Gente, essa semana está pegando fogo, não está? É muita novidade, é muita coisa acontecendo no congresso e que eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Gente, mais uma vitória a todos os aposentados, pensionistas, enfim pessoal, a todos, tá? Então fica comigo porque vocês não podem perder a informação, tem que ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Eu já vou te contar, tá? Fica aí que é rapidinho. Quem não me conhece, me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo, se inscreva, tá? Todos os dias eu trago conteúdos importantes para todos vocês. E é claro, não posso deixar de pedir o nosso combinado, né pessoal? Entrou no vídeo aquele belo like para ajudar o canal e ajudar outras pessoas, tá certo gente? Então vamos para a nossa novidade de hoje que é mais uma, né? Tantas que eu estou trazendo nesta semana, gente. A pressão deu resultado e eu já vou explicar qual foi essa pressão. A todos os aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS, os meus parabéns, tá? Os meus parabéns a todos vocês que estão aí colaborando com todo o meu pedido, com tudo que precisa ser feito para que os nossos projetos possam dar sequência e é claro, ser aprovado. E neste vídeo eu trago mais informações sobre a nossa pressão, tá? E eu não estou falando de décimo quarto. É outra novidade, hein? Não é décimo quarto. Então fica comigo até o final para que você não perca nenhuma informação, gente. Como vocês sabem, eu trouxe para vocês, quem não assistiu os vídeos, continua me acompanhando, hein? Quem não assistiu a partir de agora, não perca nenhum vídeo, porque a semana está bombando, hein? Tá? Então nos vídeos anteriores eu trouxe dizendo da nossa margem social. Quem aí já sabe o que é margem social, gente? Rapidinho, coloca aqui nos comentários. Vou falar brevemente para quem é novo, para quem não sabe. A margem social, gente, é uma linha de crédito especial para aposentados, pensionistas, servidores e militares. Onde vocês poderão pegar até 20 mil reais. Olha que valor excelente. Mas não é só isso, não. Com uma taxa maravilhosa de 2,5% ao ano. Isso mesmo, gente. Não é o mês, é o ano. Então é uma taxa muito baixa. Isso é a margem social. Que nós estamos lutando para que seja aprovada, para que vocês possam aí ter uma ajuda, né? De alguma forma do governo. O governo não está liberando nenhum tipo de ajuda para a classe de vocês, correto? Exceto o nosso décimo quarto que nós estamos lutando. Mas, por exemplo, servidores, militares, né? Não tiveram nenhum tipo de ajuda. Então a margem social, o nome já diz, gente. Ela é social. Por isso, uma taxa de juros bem baixinha, tá? Mas, estava previsto que a nossa margem social fosse votada ontem. Que, infelizmente, isso não aconteceu. O deputado Tiago Lima havia pedido para tirar de pauta, certo? E eu trouxe a vocês. Pessoal, cobre o deputado Tiago Lima para que ele possa explicar para a gente o porquê pediu para ser retirado de pauta. Não é verdade? Lembram-se disso? Pois bem, gente. Ele respondeu. Isso mesmo. Então a nossa pressão está dando resultado, gente. Olha que coisa boa. Eu estou trazendo os resultados dos trabalhos de vocês. De cada um de vocês que está cobrando. Então ele trouxe a resposta. Ele nos deu uma resposta, tá? O doutor Sandro havia tentado entrar em contato com ele, com sua assessoria. E obteve uma resposta do deputado Tiago Lima, gente. Ele pediu para ser retirado de pauta para que ele pudesse analisar melhor, tá? Este projeto. Ele quer saber se isso não será algo que vai atrapalhar depois, por exemplo, o crédito consignado. Afinal de contas, o crédito consignado é algo que roda, é algo que movimenta a economia no país, certo? Então ele também pediu que se tivesse mais materiais explicativos para que ele pudesse analisar, para que ele pudesse fazer análise, seria melhor, tá? O doutor Sandro, no caso, explicou para ele o que é a margem social, qual o intuito da margem social. É esse próprio nome, né, gente? Social, não é uma competição, por exemplo, a margem social com crédito consignado. De forma alguma, é algo para ajudar vocês nesse momento de tanta dificuldade, onde o governo não irá tirar dos cofres públicos, certo? Vocês vão pagar por isso. Mas, tem que ser um pagar que dê para pagar, não é verdade? Então, por isso que a taxa de juros tem que ser baixa. A preocupação dele é justamente nesse sentido, tá? De atrapalhar o mercado depois e a economia acabar ficando balançada em relação ao crédito consignado, tá? Mas, graças a Deus, ele trouxe a sua resposta. Isso é de extrema importância, porque, gente, mostra o resultado do nosso trabalho, não é verdade? Então, por isso que eu estou pedindo sempre a vocês, vamos continuar firmes e fortes, tá? Eu sempre mostro para vocês os resultados. Isso mostra que está dando certo. Agora, se nós ficarmos de braço cruzado achando que as coisas vão acontecer, infelizmente no Brasil não roda, né? Então, vamos continuar, porque o resultado, se Deus quiser, virá. Está previsto, então, a votação para a próxima semana da margem social, tá? Vamos torcer para que o deputado Tiago Lima entenda qual é o objetivo da margem social e não peça para retirar de pauta novamente. Tá certo, pessoal? Mas o intuito desse vídeo foi mostrar mais um resultado a vocês, tá? Mais uma vitória de todos nós, mas principalmente de vocês, aposentados, pensionistas, né? Que estão trabalhando muito todos os dias para que tudo possa ser aprovado. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários a sua opinião e, é claro, compartilha, né? Compartilha para que mais pessoas possam ficar sabendo, tá? O meu muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!